Música Bem-vindos a mais do Chapéu do Preço Programa de hoje eu vou falar sobre os melhores e piores quadrinhos que eu li em julho Bem, esse mês de julho pra mim foi bastante difícil pra ler quadrinho Bem, eu tô de férias na faculdade e tal, ainda tenho trabalho Mas eu peguei férias do trabalho pra viajar Então, 15 dias dos 30, 31 que tem em julho Eu tava fora E aí eu não li quadrinho nenhum nesse período Na verdade eu comecei a ler Júlia, uma edição de Júlia Só que aí, durante viagem, não dá Bem, quem acompanha o Viagens do Presto sabe que eu fico fazendo trilha E vou pra um monte de lugar Enfim, não li tanto quadrinho como eu gostaria de ter lido Mas foi por uma boa causa E é bem divertido viajar também Viagem, às vezes vale a pena vocês não comprarem tantas revistas E guardar um dinheiro pra viajar É bem gratificante Mas enfim, tudo isso que eu acabo enrolando sempre Mas eu li poucas coisas E eu trouxe algumas revistas que eu li lá no começo do mês E outras que eu li logo depois que eu voltei de viagem E alguns vídeos ainda nem foram lançados Devem ser publicados ao longo dos próximos dias Mas enfim, eu vou começar com os melhores dessa vez E um dos melhores eu vou pegar Superboy, o Homem do Amanhã Que é da Aurora DC Aqui a gente tem as seis primeiras edições A minissérie que foi Que dá origem A esse novo momento da DC Pro personagem, pro Conor Kent Pro Superboy de jaqueta Que veio de uma realidade alternativa Que foi aquela que a gente acompanha nos anos 90 Então, falar sobre os melhores e piores Eu sempre volto nesse tema Não é simplesmente falar sobre a melhor leitura Ou a pior leitura de forma completamente taxativa Isso eu apresento meus motivos Para ter gostado mais Ou desgostado de uma obra ou de outra Mas ela mexe muito com as nossas expectativas A superação das expectativas As surpresas e as decepções também E Superboy, o Homem do Amanhã Obviamente não é a melhor leitura sensacional do mundo Mas ela me despertou muitas emoções Muito positivas Se vocês verem o vídeo Que eu fiz junto com a Poderosa Com o encadernado Poderosa Vocês vão ver que eu falei muito bem das duas Mas Superboy é um personagem Que vai remeter a minha infância Ao início do meu Do meu colecionismo com quadrinhos Já falei isso várias vezes Eu começo com Superman e Superboy Superhomem, na verdade 126 e Superboy Número 1 Logo depois do retorno E o Superboy eu acompanhei Toda essa jornada que foi publicada no Brasil E não foi publicado tudo Foi pulado grande parte Principalmente na era que veio A... Abril, estou confundindo todas as editoras Mas Abril cancelou a revista do Superboy E criou uma nova para o Superman Que era Superhomem e o Homem de Aço Não lembro Não vou nem tentar lembrar Mas enfim, nesse cancelamento Que ocorreu alguns anos antes Daquele super-herói premium A gente perdeu um local De continuar lendo Superboy Inclusive Justiça Jovem Enfim, nesses vários hiatos E aí tem a retomada dele Nos Novos Titãs Novos Titãs que estão sendo publicados agora Que eu também não curto muito A abordagem que deu Embora alguns elementos Eles são muito importantes E eu gosto desses elementos Eu não gostava de como foi Da forma como foi trabalhado na época Ele... Bem, eu tenho toda a trajetória do Superboy Que eu gosto pra caramba E isso é que resgata todo esse espírito Dos anos 90 De um personagem que não pertence a esse mundo Ele tem isso, claro, pra ele E ele precisa entender qual que é o papel De um clone De um Superman Onde o mundo tem tantos super-heróis E tantos kriptonianos Que ele é só mais um Então ele é uma busca A jornada Uma jornada pessoal Por pertencimento E por autoconhecimento De uma forma De certa forma até leve Porque ela não vai entrar em grandes discussões psicológicas Embora apresente justamente Essa questão de pertencimento Gostei muito, gostei muito mesmo Do Superboy O Homem do Amanhã E quero ler mais Dessas histórias Quem foi o roteirista Dessa revista Foi o Kenny Porter Com o J. Noi Lindsay Na arte E desenhos E cores Enfim Vejam o vídeo Eu já falei demais Pra um vídeo Que era só pra dar uma Uma palhinha Bem Se eu falei sobre Superboy Eu acho que muito Ou todas as revistas aqui Superboy é uma revista inédita Nova Mas ela remete ao passado E todo esse mês de julho Vai remeter ao passado Pra bem e pra mal A segunda que eu trago É Arquivo X Arquivo X Lançamento Ela foi lançada Pela Pela New Order Que é uma retomada Das revistas clássicas Que a IDW lançou Lá nos anos de 96 Do seriado Arquivo X Se passa lá Acho que na quarta Quinta temporada Essas são as nove primeiras Primeiras edições Do Do Da adaptação da série Ou da expansão Da série E tem roteiros Aqui do Stephen Petruca Com arte de Charles Adler E eu lembro que na época Que isso aqui foi publicado Pela Editora Mitos Eu não tinha gostado muito Eu tinha Não sei Eu gostava do seriado Mas eu não tinha Me empolgado tanto Achei um pouquinho chato Essa é a minha lembrança Que eu tenho Ainda assim resolvi arriscar E comprar essa edição Que foi lançada em 2019 Aqui pela New Order Inclusive ela tem Um segundo volume Em 2016 Faz bastante tempo Ela tem Isso aqui é facilmente De encontrar na Amazon e tal Mas ela tem um segundo volume Que eu não consigo encontrar E eu quero muito ler Porque quando eu li Arquivo X Agora Em 2024 São 20 anos 24 Mais de 20 anos Depois De eu ter lido A versão da Mitos Eu gostei demais Eu gostei de voltar Para esse universo E eu entendi melhor As histórias Para mim fizeram mais sentido Como episódios mesmo Do Arquivo X Me despertando vontade De rever a série Pelo menos As nove temporadas originais Depois teve outras duas A décima é legal A décima primeira eu nem vi Não vou nem comentar Enfim Mas essa série eu achei bem legal São histórias mais fechadas Alguns arcos Que vão poder explorar De forma mais livre A questão fantasiosa Que com restrições orçamentárias Não ia ser permitido Na televisão Principalmente a televisão aberta Da década de 90 Imagina colocar isso Na televisão Enfim Arquivo X Lançado pela IDW Pela IDW nos Estados Unidos E pela New Order Aqui no Brasil Acho que é uma Uma aquisição bem interessante Tem vídeo já no canal Um que não tem vídeo ainda É Odisseias Iniciáticas Do Milo Manara Essa aqui é uma É um compilado De duas histórias Que o Milo Manara participou Uma ele fez roteiro e arte E outra ele fez apenas o roteiro Eu gosto muito Ou apenas a arte Eu gosto muito mais da primeira Que ele faz apenas a arte Que o roteiro é do Alfredo Castelli O mestre das teorias conspiratórias Das histórias de teorias conspiratórias E aqui ele faz Esse Homem das Neves Fazia parte daquela série Um Homem, Uma Aventura Da Bonelli Antes de se transformar em Bonelli Era Serpieri Se não me engano Nessa época dos anos 70 Isso aqui foi publicado em 76 E vai acompanhar um jornalista Investigando o abominável O Homem das Neves Numa jornada De crescimento pessoal De despertar Eu acho que mais que crescimento É um despertar Que o personagem vai tomar E tudo nesse traço Nesse traço bastante detalhista Que é bem diferente do Milo Manara Que a gente conhece A partir desse despertar também Que ele vai acabar Seguindo um caminho mais E o do quadrinho erótico Que é mais limpo e tal O traço dele Aqui a gente tem uma coisa mais pesada Mais cheia de detalhes Que vai remeter inclusive A um desenho um pouco mais clássico Essa aqui Eu voltei nessa cena Porque é uma das cenas mais interessantes Da Avalanche Mas é uma história bem legal E sabendo que é Alfredo Castelli A gente encontra muito do Matemister Que vai ser criado em 82 Alguns anos depois A segunda história Chama O Homem de Papel E aqui Como vocês veem Já tem esse traço Mais limpo Menos detalhado Mas ainda assim Não menos expressivo E aqui Cada personagem Que ele faz Tem uma característica Bastante diferente Eu acho que Que menos A mais igual Para a maioria das obras dele É justamente A personagem feminina A única personagem feminina Que tem aqui Que é uma índia Mas é uma narrativa Completamente Que se passa num Velho Oeste Mítico Mais psicodélico Com coisas bizarras Acontecendo Não no sentido De Landog Mas mais Nos personagens Que são apresentados Que não são Nada convencionais Bem legal Eu acho que o maior Problema dessa revista Da Comic Zone É não ter É ter um Um texto Bem pequeno De apresentação Que poderia ser Melhor desenvolvido É legal Esse texto Eu acho que ele já Pontua Bem brevemente O que é cada uma Das histórias Nesses dois Um parágrafo Para cada Mas daria para ter Um caderno Não um caderno a mais Pelo menos Mas pelo menos Uma ou duas páginas De texto De algum Especialista Que seja Que estuda a obra Do Milo Manara Ou que Queira dissertar um pouco Sobre esses autores E o momento Que foi publicada A história E eu deixei para o final O que eu menos gostei Porque Bem Porque assim Só para variar um pouquinho E o que eu menos gostei Foi Mundo Sem Fim Isso aqui vai ser até Um pouco polêmico É o Jamie Delano Com o John Higgins Essa aqui É uma história Que foi publicada Numa espécie de Proto Vertigo Ela é uma minissérie Em seis partes Dos anos 90 Foi publicada Entre 90 e 91 Aqui no Brasil Chegou entre 91 e 92 Pela Editora Globo E eu sempre namorei Para comprar Porque achava a capa Bem legal O desenho Ele é um desenho Bem bacana Do John Higgins Que vai trazer Um grotesco Com essas pinturas Lembra um pouco Ou vai pelo menos Apontar Para uma espécie De Bosch Talvez dá para fazer Essa referência Mas O texto em si Do Jamie Delano Que depois Vai fazer muito sucesso Com o O Hellblazer Com o Constantini Eu achei muito hermético Muito Verborrágico É uma mistura De É um hermetismo Verborrágico E poético Ele busca Uma poesia Uma poesia épica De uma guerra Interminável Num mundo Milhares de anos No futuro Onde a sociedade É dividida Entre Os homens Que são divididos Também Em castas Mas que através De uma ciência Um misto de ciência Com religião Religião para o controle Ciência para manter As pessoas Continuarem nascendo Ela Domina Grande parte do mundo E uma pequena sociedade Feminina Que tenta Que faz uma resistência Mas a gente não vai acompanhar Essa resistência A gente vai acompanhar O nascimento De uma mulher Nessas experiências Genéticas E a perseguição Dessa mulher Por esse Por esse personagem Da capa Que é o O Irmão O Irmão Ossos Bem, o que ele quer retratar aqui É uma guerra dos sexos Só que Além dessa Desse Desse texto Que eu disse Uma mistura De um hermetismo Desnecessário Com um Verborrágico Um exagero Verborrágico E uma poética Nunca alcançada Ele Pretenciosa De certa forma Para mim Soa Pretenciosa Ela tem um desenvolvimento De De conflito Que vai Querer Buscar uma conclusão Que a princípio Você pode pensar Numa Numa harmonia Mas ao invés de harmonia É uma criação De um terceiro ser Que Como se Os dois Os dois sexos Que existem Eles não podem conviver Eles Nasceram Errados E eles vão Estão Estão Fadados A destruição E a única Solução É a Criação De uma Terceira De uma Terceira raça De uma Terceira espécie Que não são Nenhuma das duas Anteriores E a gente Ao apresentar Um texto Desse Ele Acaba Apagando A própria Trajetória De luta De um Segmento Da nossa Sociedade Que sofre Há milhares De anos Que são as mulheres A gente vive Num mundo Machista Num mundo Misógino Mais e menos Depende Da sociedade Depende da época Mas onde O homem Ele subjuga Subjuga Outros homens Inclusive Mas subjuga Especialmente As mulheres Em muitos locais As mulheres São segunda classe São uma Só não são outra espécie Porque existe a procriação Mas são Menos humanos E Existe toda uma Trajetória de luta Para Em busca Dessa igualdade Igualdade de direitos Igualdade De Oportunidades Que O mundo sem fim Do dia midelano Aponta Para um Não Isso não tem solução Então isso termina tudo E cria-se um novo E putz A gente Eu acho meio zoado Pensar dessa forma Pensar dessa forma Quer dizer que está justamente Apagando Qualquer possibilidade De harmonia E aí a gente pode pensar Inclusive nos X-Men Né É justamente O Jamie Delano Ele apresenta Uma Uma questão Que não é nem Xavier Nem Nem O Magneto Mas é Apocalipse Apocalipse Para Quem Mata todo mundo E cria-se Uma Uma coisa nova Mais voltado Para o Apocalipse Apocalipse Ele Ele tem Suas nuances Mas só para fazer Essa comparação Então Não curti o texto Não curti Acho que A melhor parte São São os desenhos Mas só pelos desenhos A gente está Muito Está muito caro O hobby Para ficar só pelos desenhos Além disso Da mesma forma Que eu falei De Odisseias Iniciáticas Ainda que Odisseias Iniciáticas Se saia melhor Que O Mundo Sem Fim Uma edição Que se pretende Definitiva Ela não pode ser Apenas capadura Ser capadura É só para encarecer O produto O que define O que traz Transforma ela Numa edição Melhor Mais interessante É justamente Um texto Textos Extras Que vão Mostrar um pouco Do contexto Por que a história Foi criada Por que Que Quais são As novas O que esses autores Pensam da obra Como eles repensam A obra Trinta anos depois Dela ter sido lançada São vários caminhos Que poderiam ser tomados Do ponto de vista histórico Do ponto de vista mais artístico Do ponto de vista Pessoal Dos criadores Ou de um fã Ou de um especialista Que vai Repensar a obra Se é um relançamento Principalmente Se é uma história Que já foi lançada Há muito tempo E a gente não está Mais no mesmo contexto De publicação Não estava nem na época Isso aqui é dos Estados Unidos É importante Ter esse desenvolvimento Ter essa apresentação Para a gente ter Um maior esclarecimento Uma obra construída Dentro do seu contexto Dentro da sua época Ao ser relida Em outros anos Em outros momentos Por outras sociedades Ela busca Ela caminha Para novos significados Mas esses significados Eles precisam ser questionados Eles precisam ser debatidos E textos Introdutórios Para textos Textos extras Para além da revista Eles só Ajudam a engrandecer E aí você vê Perspectivas Diferentes mesmo Que você não concorde Ampliar Para a discussão Vídeos como esse Eles servem também Para fazer isso Para provocar Para mostrar pontos Pessoais Que eu gostei Que eu não gostei Defendendo Especificamente O porquê Que eu gostei Ou não Mas para ampliar O debate Textos dentro Das revistas Ajudam o leitor A se situar Também E a poder debater O que está sendo O que está sendo Discutido Enfim Eu acho que É uma falha Não ter Essas Esses desenvolvimentos A gente tem Ainda os bolsos originais Do John Higgins Mas são algumas páginas Que você vê Que é só para Cumprir tabela E fechar o caderno Páginas muito bonitas Mas que Só elas Eu não acho suficiente Precisa sim Ter esses textos extras Mas enfim É isso Já falei demais Para esse vídeo Esses foram os quadrinhos Que eu li Esse mês E eu quero saber de vocês Que quadrinhos vocês leram O que vocês gostaram mais O que vocês gostaram menos A gente se fala Nos comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais Arroba Para esse guarda Eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Me ajuda bastante A trazer coisas novas Aqui como vocês viram São coisas bastante diferentes De retomadas Revistas inéditas Super heróis Revistas Odisseias iniciáticas São mais Tem um pouco de aventura Tem um pouco de drama Tem um pouco de De fantasia Ficção científica Ficção científica também Com o mundo sem fim Enfim Qualquer compra No link da Amazon Me ajuda a trazer Essas coisas diferentes Trazer novas discussões E é para isso Que eu acho que esses vídeos Servem Ampliar o debate Enfim é isso Vou ficando por aqui Assinem Me sigam todos Nessas redes sociais A gente se vê então No próximo episódio Conversamos nos comentários Até mais e bons quadrinhos